Ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Ai eu tô com muita vergonha, vai ter muita gente. Oi, a gente vai ter uma âncara do peito. Bruna, tudo certo? Hoje é a apresentação, hoje é a apresentação, vou ter que cantar. Que legal! Mas vai estar todos os pais, e os alunos, e a família das crianças. Que legal, que gostoso que vai ser. Eu trago, eu tenho muita vergonha, a gente já tá em tudo. Mas não precisa. Canto só no chuveiro, só. Ah, mas você não precisa ficar com medo. Você tá tão bem, canto. E não pode deixar o medo não parar, nem não. Ai, eu fico travada só de pensar que vai ter um monte de gente me olhando, eu paro, e não sai nada em a volta. E você fica com vergonha, mas sabe o que acontece? Você tem que sentir, tem que sentir. A gente tem que sentir lá, focar no que você quer fazer, e a gente só melhora quando a gente pratica. Se você não fizer isso uma vez, você vai ficar cada vez mais com vergonha, você sempre vai gravar. Vai treinando, vai gratidando bastante, mas você perde esse tempo, você é uma líder. Será que se eu treinar todos os dias eu perco medo? Treina treinando a pessoa. Caso, e quando você estiver lá, a gente vai sentir que você tá fofinha. Ai, meu Deus. Fica pensando, você faz o final. Você é um show que eu nem vou treinar esse meu ensino. Muito bom. E vou começar a praticar. Então vai, eu vou falar com você. Ai, eu vou falar com você. Tá bom. Você foi uma amiga. Foi muito bom com essa conversa. Eu vou lá sem o cara de espera. Tá bom. Tá bom. Porque eu tenho certeza que vai ficar um show. Turminha, tudo bem? Como vocês viram ali? Acabaram de ver, né? Nesse vidinho, que a tia Amanda, né? Que tava ali nervosa. Porque ela precisou fazer uma apresentação em público. Mas a tia Amanda foi lá e encorajou ela. E a atividade que nós vamos fazer de nossa apostila tem a ver com isso. Então, abram lá a apostilha de vocês. O líder agora, ó. A apostila do líder. Lá na página 38, na lição 17. Abriram lá, pessoal? Lá em cima, fala assim, ó. Falar em público. Fale comigo. O Samuca deverá fazer uma apresentação para a classe. Mas ele está com medo. Olha lá. O Samuca, ele precisa também fazer. Igual a tia Amanda, ele precisa fazer uma apresentação. Só que o Samuca, galera, tá com muito medo. Ele tá nervoso. Olha a carinha dele ali, ó. Dá pra ver que ele tá nervoso, né? Se tá nervoso, pessoal, é muito parecido com estar com medo. Quando a gente fica nervosa, né? Com alguma coisa, ansiosa, preocupada. O nervosismo se parece muito com um sentimento de medo. Então, a gente acaba ficando amedrontado. A gente fica paralisado. E o Samuca está assim. Ele está com medo, vergonha, nervoso, né? De ter que falar em público. E a Sofia fala assim pra ele. Não tenha medo, Samuca. Líderes estão sempre falando em público. É só você fazer quatro coisas. Então, olha lá. A Sofia, ela dá quatro dicas pro Samuca. Ela fala pro Samuca que ele precisa fazer quatro coisas. Pra ele conseguir falar em público. Porque líderes, gente, sempre vai precisar falar em público, não é mesmo? E nós, como líderes, temos que entender isso. Então, olha lá. Ela fala assim. Olha o que tem um olhinho ali com esse primeiro balão. Ela fala assim, ó. Olhe para as pessoas. Então, olhe para as pessoas que você estiver falando. Fica lá olhando pra pessoa pra você não perder o rumo, não é mesmo? Depois, ela fala assim. Olha o que tem uma orelhinha ali, ó. Ela fala assim, ó. Use um tom de voz que elas consigam te ouvir. Então, quando a gente vai falar, fazer uma apresentação na escola ou em qualquer outro lugar, pessoal. Nós precisamos falar num tom de voz. Não precisamos gritar, né? Porque também ninguém gosta de ouvir gritos. Mas nós temos que falar num tom de voz que dê pra todos que estão ali nos escutar. Sabe? Porque às vezes a gente vai com vergonha e nervoso. E a gente começa a falar assim. E a gente começa a ficar com medo. Mas não, a gente tem que ser firme. Olha, lembra? Olhando pra pessoa e falando num tom de voz que dê pra todos escutarem, não é mesmo? Depois daqui, tá falando assim, ó. Mantenha as costas reta. Então, olha aqui. Aqui. O seu ficar assim, ó. Vai parecer que eu tô nervosa. Vai parecer que eu estou com medo, não é mesmo? Então, eu preciso, ó, ter postura. Olhar pra frente. Ficar com a coluna reta. E usar o tom de voz. Dê pra todos escutarem. Depois tá assim, ó. Pense no que você vai dizer. Então, olha aqui. Nós temos que pensar no que nós vamos falar. Pra não chegar lá na hora e falar qualquer coisa. Então, a gente tem que saber sobre o que a gente vai falar. Se a gente for contar uma história, a gente tem que saber como é essa história, né? Pra gente poder contar. Se a gente for cantar uma música, nós temos que conhecer a música pra não errar, né? Na letra. Então, a gente precisa pensar sobre aquilo que nós vamos falar. Então, essas foram as quatro dicas que a Sofia deu lá para o Samuca, não é mesmo? E a que fala da Samuca ficou muito feliz com as dicas da Sofia. E se encorajou. A hora que a Sofia falou isso pra ele, ele tomou coragem e foi lá, pessoal. Agora, aqui no outro lado, tá escrito assim, ó. Pente apenas o que o Samuca precisa fazer. Aqui tá o Samuca. E aqui tá escrito assim, ó. Olhar para as pessoas. O Samuca precisa olhar para as pessoas, pessoal? Essa foi uma dica que a Sofia deu breve. O que vocês acham? Se vocês acham que foi, vocês irão pintar. Se vocês acham que não foi, então não pente. Mas se vocês acham que essa foi uma dica que ela deu, então vocês pintem lá. Embaixo tá escrito assim, ó. Pensar no que ele vai dizer. Vocês acham que o Samuca precisa pensar, pessoal, no que ele vai dizer? Se vocês acham que sim, vocês pintem lá. Se vocês acham que não, não pente. Aqui tá escrito assim, ó. Ficar com medo. Antes do Samuca fazer uma apresentação, vocês acham que ele precisa ficar com medo? Vocês acham que ele precisa? Se vocês acham que ele precisa ficar com medo, vocês pintem. Se vocês acham que não, não pente. Aqui em cima eu tô falando assim, ó. Não tentar. Desistir. Será que é bacana? Será que é legal só nunca desistir? Sem nem antes tentar ir lá falar em público? O que vocês acham? Se acham que ele tem que desistir, vocês pintem. Se vocês acham que não, é uma dica que a Sofia deu, então não pinta. Aqui embaixo tá falando assim, ó. Usar um tom de voz que as pessoas consigam ouvir. Essa foi uma dica que a Sofia deu, pessoal? Usar um tom de voz que todos consigam ouvir. O que vocês acham? Se sim, vocês irão pintar. Se não, não pinta. Tá bom? E por último, eu sinto assim, ó. Manter as costas retas. Foi uma dica também que a Sofia deu, pessoal, ou não? O que vocês acham? Se foi, vocês pintem. Se vocês acham que foi uma dica que a Sofia deu, manter as costas retas ao falar, vocês pintam. Agora, vocês acham que não. Vocês não pintam, combinado? Então, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje, do líder, certo? Vocês conseguiram ver lá, então, que com as dicas da Sofia, o Samuca se encorajou e conseguiu falar em público, não é mesmo? Então, essa foi a atividade do líder de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, Juna, Olha, eu adorei as suas dicas. Olha! Que coragem! E aí, Tia Mãe? Vai ser hoje. Vai ser hoje uma apresentação, mas eu sou muito mais tranquila. Isso mesmo. Estou confiante. Fique confiante, Tia Mãe de Lembra, porque você tem que fazer quatro coisas, Tia Mãe. Manter as costas réis. Isso, mas não pode ficar assim, hein, Tia Mãe? Por fato, nem a costa. E aí, Tia Mãe, você tem que falar em um tom de voz que todo mundo consiga te ouvir. Igual o seu tom de voz aqui para o seu. Um tom de voz bem legal. Olhar para frente, olhar para as pessoas que não lavem. E aí, Tia Mãe? E mais uma coisa, sabe o que você vai dizer? Você já sabe o que você vai fazer? Uma música. Você conhece a música? Ah, então, já dá um choque. A mão, a letra na ponta da minha. Tenho certeza. Então, vai lá, se encorajou mesmo. Eu já agradeço mais uma vez que você tem que estar comigo. Pode ir, Tia Mãe. Um beijo também. Um beijo, Tia Mãe. Ah, Tia Mãe, volta um para o pessoal. Ela vai se sair muito bem. O que vocês acham, hein? Vocês aí também. Não precisa ficar com medo. Sigam as dicas da Sofia, da Tia Mãe. Eu tenho certeza que vocês vão perder essa vergonha e esse medo, tá bom? Um beijo, então, galerinha. Espero que tenham gostado da dica.